Os atacaram primeiro. O inimigo está ganhando. Use esse kit médico! O inimigo está ganhando. O que é isso? O que é isso? Um kit sentinela está disponível perto da sua localização. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cuidado! Médico! Essa granada é pra eles! Soldado de choque! Olhe nele! O que é isso? O que é isso? Tome! Kit médico! O que é isso? 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 Médico! Atenção! O que você está fazendo? Posso fazer um curativo nos seus ferimentos? Me deixe fazer um curativo nos seus ferimentos! Kit médico para os curativos! Vamos! Você se feriu! Vou fazer um curativo! Você se feriu!